Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Olha só onde estamos aqui, eu vim no shopping, finalmente. Eu tô aqui no shopping porque eu vim fazer uma coisa que é muito raro eu fazer. Diga aí pra mim, quantas vezes vocês já viram eu com essa camisa aqui, ó, nos vídeos? Acho que um milhão de vezes, né? Porque eu não gosto, eu não gosto de comprar roupa. Acho tão chato, sabe? Tipo, eu quero entender qual é a graça de comprar roupa, eu acho muito chato. Eu queria muito, sei lá, uma roupa. Aí eu vou ver o preço, ó, isso aqui, ó. Não sei nem o que é, mas olha o preço. 180! Tipo, ó, com 180 eu consigo comprar vários Big Mac, consigo comprar pizza, consigo comprar muito macarrão. Eu consigo ir no Outback, sei lá, três vezes. Mas, gente, hoje vamos mudar isso aqui, né? Hoje vamos comprar alguma coisinha que eu tô precisando, né? Tem que renovar, sei lá o quê. Eu não sei o que eu compro, sério. Gente, olha isso daqui! É a minha cara esse negócio. Ó, é um casaco, sei lá, é uma jaqueta, um casaco. Ele é todo prateado, ó, que bonito. Eu queria andar assim na rua. Sabe o que parece? Parece aquelas roupas de K-Pop, sabe? Tipo, eu nem escuto K-Pop, mas eu sei que eles vestem aquela roupa. O tio tá aqui comigo que ele veio comprar uma calça. Tio, ó, eu adorei isso aqui, eu adorei. Eu adorei aquilo ali, ó. Querê? É bonito mesmo, mas olha, bora ver o preço. Preço, 200 mil. Mas é bonita. Esse aqui é bonito, ó. Espera aí, ó, esse aqui também é bonito. Mas, gente, é tudo esses preços. É que é assim, ó, eu não compro roupa. Então eu não tenho noção de quantos são as roupas, sabe? Eu sei que camisa é 20 reais, 30. Bora ver com essa daqui, ó. Essa daqui é... É, tá normal. 35 o preço é normal. Mas eu não compro muita roupa, sabe? Então eu fico chocado com o valor dessas coisas. Deixa eu ver esse aqui, como foi. Esse daqui, ó. É, esse aqui 35 tá normal o preço. Olha a calça que tu gostou. Que calça é essa, tio? Gente, calça estranha. É uma calça de... É, deixa eu ver. O pano dela é diferente, sabe? É longo, longo. Como, tio? Livoto. Que isso, livoto? Não sei o que é. Aveludo, é verdade, ó. Mas não parece tão veludo assim. Bonita, né? É diferente. Aqui, ó. 44. Gente, revelando o tamanho do tio. 44. Era 48, né, tio? Bonita, né, essa calça? Bonita, eu gostei também. Mas ela é estranha, né? Tipo, eu nunca vi ninguém com a dela. Não, assim que é bom, né? Pelo menos você vai ser o único. O problema principal, gente, do tio aqui, é os tamanhos da calça. Toda calça que ele vai comprar, ele tem que cortar aqui, ó. Cortado quase metade. Aqui, né, tio? Eu corto quase metade. Quase metade, porque ele é muito baixinho. É o tamanho. Ele é muito baixinho. É o tamanho ainda. Bom, gente, já encontrei aqui que eu vou querer a primeira coisa, né? Essa camisa aqui. Não, não, desculpa, desculpa. Essa camisa aqui é muito legal, ó. É do Luna e Tune. E ele é preta. Eu adoro roupa preta, sabe? Essa camisa é do Mickey. Camisa florida. É florida, ó. Camisa florida do Mickey. Gente, isso aqui é muito legal. Deixa eu ver quanto é. Eu, eu, eu. Olha essa daqui, que fofa. Essa daqui, ó, toda decorada. Deixa eu ver quanto é. 50 reais. Ó, gente. Qual eu levo? A preta ou essa daqui colorida? É bonita também, né? Ah, essa é a branca. A branca é legal também, né? Mas a branca é branca, eu não gosto de branco. Olha que casaco mais legal. Casaco ou blusa? Aqui em São Paulo chama de blusa. Do Super Mario, que bonito. Quanto será que é? 150. Gente, eu não gosto de roupa branca porque não combina comigo. Sempre que eu vou tirar uma foto que eu tô de branco, minha pele fica amarelada. Não sei por quê. Ou fica amarelada ou fica cinza. E quando eu não ouço o preto, né, tipo, parece que minha pele fica mais bonita, sabe? Mais douradinha. Por isso que branco não combina comigo. Eu me acho muito ruim de branco. O que achou, tio? O que tio achou? O que é isso? Um casaco? Ah, já tem um desse. É bonito, mas eu acho que ele tem um simples. Eu gosto de coisa mais, sei lá, usada. O outro vai ver o preto dela. Quanto é? Não, caro eu sei que deve ser, né? Porque, deixa eu ver... Ah, gente, ela tá até sem preço, ó. Deve ser uns mil reais esse negócio feio, hein? Gente, o máximo que eu gastei com roupa em um dia... Quanto vocês gastaram aí do canal? Vocês que estão me assistindo, meus amigos. Eu gastei no máximo em um dia com roupa foi 150 reais. Olha que linda. 39. Ah, não, não, pera aí, pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Bora. O que eu tava falando? Gastei no máximo 150 reais, gente, na minha vida, em um dia de roupa. Tem gente que gasta, sei lá, mil reais e divide em dez vezes. Eu nunca fiz isso. É um sim fazer isso. Mas não, não, mas corta... Olha o que o tio achou. Meu pai voltou, teu irmão voltou. Meu irmão... Não, não, gente, olha o preço dela. Tá só 39. Ah, não, vou querer. Pode guardar aí que eu vou querer isso aqui, ó. Olha que carro. Ó. Tamanho 40, talvez 38, mas cabe, né? Gente, olha só. O dado vai ficar bonito, ó lá. Vamos ver. Vai ficar bonito essa calça? Claro que vai, tá? Eu vou provar ou não. Gente, vê aí. Quem gosta de que verde, verde, verde. É um verde marinho, sei lá. Eu gostei. E só pelo preço, né? Turqueca. É turquesa, né, tio? E só pelo preço, tipo, 39 a viagem, eu vou querer. Quanto quer? 39. Eu vou pegar um de macho. Aqui, gente, tem mais coisa de promoção. Bora ver. Ai, calção. O que eu tô comendo? 49. Bora comprar, bora, bora, bora. Cadê? Só isso? É, tio, só 49. Bora aproveitar. Gente, tô muito com isso aqui em promoção, ó. Mas é tudo pequeno, né, tio? Não cabe no tio, não. Não tem o tamanho do tio. Pode fazer. O tio tá mandando pegar duas, né, tio? Lógico, você compra de outra. Compra duas, né? Muito barato, 39. Tipo, é shopping. É que essa vermelha, eu não sei se fica legal em mim, né? Tipo, eu acho meio feio. Mas ela aqui é linda, hein? Mas essa aqui é bonita. Gente, tem uma coisa aqui que tá na moda que eu queria muito comprar, mas eu não tô... Ah, achei. Achei. Eu achei. Olha só que legal. Isso daqui é uma pochete. Tá na moda. Aliás, eu sempre gostei de pochete, gente. Desde quando não era mais moda, eu sempre gostei, mas eu não usava porque eu tinha vergonha. Mas agora que voltou na moda, eu tô pensando em comprar um, ó. Bem legal. Gente, eu tô aqui agora no provador. Olha só como ficou a calça. Ficou muito bonito. Não, o mais legal. Ela ficou, combinando, tá vendo aqui, ó. A mesma cor dessas coisinhas aqui, ó. Dessas coisinhas verdes da camisa. Que legal. Sério, gente, eu amei. Será que eu posso sair com ela assim? Ou será que, tipo, eu tenho que pagar o primeiro? Adorei, ó. Minha perna ficou até um pouco mais grossa, né? Tipo, era bem fininha. Magra, selo chupado. E aqui, ó, a camisa. É, eu acho que hoje eu fiz uma compra boa. E o mais legal, gente, eu não gastei nem 50 reais. Não, nem paguei ainda, nem vou pagar. Não, não, corrigi. Não gastei nem 100 reais hoje. Não, eu ia falar 150. Eu tô morrendo de frio. Na boca. O que é isso? Será que é uma câmera? Ainda não. Enfim, como eu tava falando, eu não achei nem 150 reais. Será que eu vou bater esse recorde hoje? Gente, o que é isso? Será que é um vibrador? Olha como é. Ah, não, é um pincel de maquiagem. Gente, eu já tô usando aromatizante de ambiente como perfume. Depois falar que eu sou doido. Ó, por isso. Gente, agora, eu e o tio, a gente vai no cinema. Só que antes da gente ir no cinema, ó o que eu tô comendo aqui, ó. Um bolo de chocolate. E hoje a gente vai assistir o filme Cemitério Maldito. Saímos lá do cinema, assistimos o filme. Muito bom. O que você achou, tio? Muito bom. O que você achou, gente? O tio achou muito bom. Não pode falar. Gente, eu vou cortar essa parte, senão eu não posso dar spoiler, né? Enfim, é um filme muito bom, gente. Sério, é um filme que... O clima do filme, sabe? Tem aquele negócio bem... É... O negócio... Não, mas o primeiro, o Pet Sematary, que foi o de 81 Coisa, ele já tinha aquele clima de terror, sabe? O que dava mais medo era o terror psicológico. Esse daqui continua a mesma coisa, só que esse aqui é bem mais sombrio. Mas, enfim, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, não se esquece de dar uma curta e desespero no canal. E vejo vocês mais tarde no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.